Olá a todos, eu sou a Cheia da Multimercado. Quer aprender a deixar o seu ecrã principal fora do comum? Que tal assim? Assim ou assim? Abra App Store e instale este aplicativo. Chama-se Quick. Abra o Quick e clique em Large e em seguida em Add Widget. Selecione o formato que o interessa e clique em Save. Clique para assistir a um anúncio que desbloqueia o seu widget. Agora vá até o ecrã principal, pressione e mantenha pressionado. Clique neste sinal no canto superior esquerdo, localize Quick, selecione o Large e clique em Adicionar Widget. Pressione e mantenha pressionado para localizar um ecrã principal vazio. E faça Screenshot. Guarde o Screenshot na galeria, regresse até o widget que adicionou, pressione e mantenha pressionado e selecione Editar Widget. Selecione o widget que pretende adicionar, ative a opção Transparente, abra o Quick, clique em Set e adicione o Screenshot que fez. E já está! Tenho aqui o meu ecrã principal com uma aparência fora do comum. Está bonito, não está? Posso pressionar para abrir o aplicativo que desejar. Gostou? Siga o Multimercado no Instagram para mais conteúdos como esse.